Um rapaz de 19 anos, natural de Ipatinga, no Vale do Aço, pode ser condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos depois de ter participação em uma tentativa de roubo que terminou com a morte de outro brasileiro. Esse caso ocorreu em outubro do ano passado, na Pensilvânia, e a gente volta a conversar sobre esse assunto com o repórter Miguel Brás. É isso mesmo, Saulo. De acordo com as autoridades, o jovem não possuía nenhum histórico criminal. A prisão dele ocorreu no dia 22 de dezembro, durante uma escala de voo no Aeroporto Internacional do Panamá, país que fica na América Central. Ainda conforme as informações, o jovem, juntamente com outros dois comparsas brasileiros, se envolveu na tentativa de roubo que terminou na morte de um brasileiro, que foi atingido a tiros. E também terminou na lesão corporal de outra pessoa. O Ipatinguense alegou para as autoridades que não pretendia cometer este crime. Mas, segundo as autoridades, a intenção dos envolvidos era apenas roubar uma das vítimas e não matá-la. Em comparação, Saulo, com a legislação brasileira, este tipo de crime se configura como pré-terdoloso. Ou seja, quando a pessoa sai para cometer uma ação criminosa e esse delito termina em outro crime. Como foi este caso, a tentativa de roubo que terminou em um homicídio. Aqui no Brasil, é conhecido como latrocínio. Então, se o rapaz for condenado, ele pegará prisão perpétua. Ou seja, ficará preso para o resto da vida sem nenhuma condição, nenhum recurso de recorrer em liberdade. Saulo.